Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa geladeira nova, né? A gente teve que comprar outra, porque a que a gente tava usando, né? Parou de gelar. A gente ainda não sabe assim o que aconteceu com ela, né? Mas o pai falou que vai chamar o rapaz depois pra ele poder dar uma olhada e ver se dá pra consertar ela, né? Porque é uma geladeira muito boa, faz muitos anos que a gente tem ela, mais de 10 anos. Inclusive a gente trouxe ela de São Paulo pra cá, né? E ela nunca tinha dado problema. Só que aí vocês sabem, né gente, que pra consertar assim às vezes demora alguns dias, né? E a gente não podia esperar porque tinha bastante frango na geladeira, né? Carne também. E aí pra não estragar a gente teve que comprar outra geladeira. E aí a gente foi lá no Armazém Paraíba. Eu até gravei pra vocês um pouquinho lá na loja, né? E quando chegou em casa eu fiz um tour pra vocês também pela geladeira, mostrando como que ela é. Então eu espero muito que vocês gostem. Fica até o final do vídeo pra você acompanhar aí tudinho, tá bom? E também já deixar muito, muito like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E também me segue lá no meu Instagram, onde eu compartilho tudo de próxima com vocês. Então, vem comigo! Compramos a geladeira, gente. Essa daqui, ó, da Panasonic. A gente já pediu, né, pra levar agora. E aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês direitinho, tá bom? Com detalhes como que ela é. Meu pai só foi pegar o carro, né, pra poder pegar aqui. Ela é bem espaçosa, gente. Olha só. A Ruth tá aqui. Oi, gente. E a Radassa tá aqui, gente. Dormindo, ó, o caminho todo. A gente tava aqui vendo essas panelas, gente, a coisa mais linda. Olha essas daqui, roxa, da Brinox. Tá, 40 reais. É frigideira, né? Ó, tem de vários tamanhos. Tem essa daqui, verde, que é a coisa mais linda. Olha só, gente, eu amei. Uma variedade mesmo de frigideiras aqui. E o Armazém Paraíba já fechou. A gente chegou bem quase na hora de fechar, né? Aí o pai tá terminando de amarrar aqui, ó, a geladeira em cima do carro. Pra gente já ir embora. Chegamos em casa, gente. Graças a Deus deu tudo certo, né, de a gente trazer em cima do carro mesmo. E antes de mostrar a geladeira nova, deixa eu mostrar pra vocês essa geladeira aqui, ó, que era a nossa antiga. Faz muitos anos, né, que a gente tem essa geladeira. E a gente tinha até que usar essa peça aqui, ó, pra poder transformar a energia, né? Que aqui a energia é 220, né, e ela é 110. Ó, ela é da Consul. É um modelo, assim, mais antigo, né? Faz mais de 10 anos que a gente tem ela. E agora eu vou ajudar meu pai a trazer, né, aqui pra dentro junto com a Ruth. E depois que a gente colocar aqui eu mostro pra vocês como que ela é. E essa é a nossa nova geladeira que Deus preparou pra gente. Olha só que geladeira linda, gente. E ela é bem grande também. Minha mãe sempre queria, né, comprar, assim, uma geladeira de inox. E Deus preparou, né, gente? Olha só. Eu amei, ela é muito linda. E o bom é que como ela é 220, não vai precisar a gente usar mais a peça, né, pra poder transformar a energia. E a única coisa que vai precisar mudar vai ser essa peça aqui do armário. Que depois o pai vai colocar ele um pouquinho mais pra cima, pra poder caber a geladeira, gente. Porque ela é mais alta do que a outra, né? E aí não coube aqui embaixo. Mas aí é rapidinho pra ele arrumar, né? Ou senão ele coloca ali também do outro lado, né? Mas aí depois eu mostro pra vocês quando o pai arrumar aqui direitinho. E agora deixa eu mostrar pra vocês com detalhes como que é a nossa geladeira. Ela é da Panasonic. Ó, dá pra vocês verem aqui de lado, né, que a luz fica bem ali em cima. Ela é da Panasonic. A gente nunca comprou geladeira dessa marca. Só que essa daqui foi a que a gente mais gostou, né? No tamanho dela, dentro também, bem espaçosa, que eu vou mostrar pra vocês. Então a gente decidiu comprar, até porque Panasonic é uma marca boa, né? A gente só não conhece assim a geladeira. Então aqui na frente ela é assim. Ó, toda de inox. Aí aqui do lado ela muda um pouco. Ó, é um pouquinho mais escura. Não chega a ser um preto, né? Só um cinza mais escuro. Olha só, gente. Aí aqui na frente tem esse painel digital. Ainda não sei pra que funciona, né? Cada botãozinho desse. Mas depois eu vou ler o manual, né? E ver direitinho. Aí depois eu mostro pra vocês também quando a gente liga ela. E o puxador dela é assim. Ó, bem bonito também. Ó, deixa eu abrir aqui a parte de cima. Que é a parte do freezer, né? Congelador. Olha só como que é espaçoso, né? Gente, cabe bastante coisa. E vocês sabem, né? Que a gente costuma, assim, comprar bastante frango. Então vai caber tudinho aqui. Olha só. Bem espaçoso mesmo. Aí aqui em cima tem a parte de gelo. Né? Aqui tem as forminhas de gelo. Aí é só virar assim, ó. E o gelo vai cair aqui embaixo. Aí puxa a gavetinha, né? E pega o gelo. Muito prático, gente. Amei. Olha só. Tem duas forminhas. Aí aqui do lado tem essa outra parte. Que só levanta aqui, ó. Dá pra gente colocar outras misturas também, né? Salsicha. Steak. Hambúrguer, né? Então essa parte do congelador, né? E freezer é assim. Aí aqui na porta tem esses dois compartimentos, ó. Pra colocar mais coisas também. A nossa outra geladeira só tinha um desse, né? Que ficava na parte de baixo. E também a porta era mais estreitinha, né? Então o espaço era menor. Essa daqui, ó. É bem larga, né? Ó. Então é bem espaçoso. Deixa eu fechar aqui a parte de cima. Pra mostrar pra vocês a parte de baixo. E olha só quem tá aqui olhando, gente. A Mila, ó. A nossa gatinha. Gostou, Mi? Tá olhando tudo. Então aqui na parte de baixo é assim. Que é a parte da geladeira mesmo, né? Aí tem esse compartimento aqui. Essa bandejinha que é pra poder colocar latinhas. Aí aqui do lado tem essa parte. Pra poder colocar frios. Olha só que chique, gente. Assim que puxa a bandejinha, né? Já levanta, ó. Essa tampinha. Achei chique. Aí ela vem com três prateleiras. Ó, elas são de vidro. Aí aqui é meio emborrachado, ó. Tem duas aqui. E tem a última. Que fica aqui em cima da parte, né? Onde coloca hortifruti. Aí veio também essa bandeja pra colocar ovos. Ela é bem bonita, ó. Bem resistente. Deixar ela aqui no cantinho. Aí aqui nessa primeira bandeja é pra colocar frutas. Ó, tá aqui o desenhinho. Então dá pra organizar tudo bonitinho aqui, né? Ela não abre muito essa. E ela é menor também. Aí tem essa daqui que ela é maior. Que é pra poder colocar legumes e verduras. Ó, ela é bem espaçosa. Cabe bastante coisa. Aí ali no fundo, gente, tem também a lâmpada dela. Que é bem grande. A gente ainda não viu, né? A gente só vai ver quando ligar ela. Aí eu mostro pra vocês também. Ó, ali tem o controle do refrigerador. Depois eu vou ver no manual, né? Como que funciona direitinho. E aqui na porta tem bastante divisórias também. Ó, aqui na parte de cima. Tá aqui no desenhinho, né? Falando que é pra colocar danone, queijo, manteiga. Aí abre essa parte aqui, ó. Pra poder colocar. E tem essas duas partes aqui, ó. Uma de cada lado. Que aqui é pra colocar, assim, o danone, né? E aqui é pra colocar queijo e manteiga. Que fica tampadinho. Aí nesse segundo compartimento. É pra colocar requeijão, geleia, maionese. Ó, tá tudo aqui nos desenhinhos, né? Aí aqui nesse outro é pra colocar molhos. Né, ketchup, pimenta ou azeite. Né, mostarda também. E aqui embaixo é pra poder colocar garrafas. Ó, tem essa peça aqui. Que eu não sei ainda pra que serve. Ah, entendi, gente. Eu acho que é pra prender alguma garrafa de vidro, ó. Porque dá pra mexer, né? Aí coloca ela aqui, assim, no cantinho. E prende ela, ó. Acho que é pra isso, né, gente? Se vocês souberem, deixa aí nos comentários, tá bom? Mas aqui é pra colocar garrafas. Então, essa é a nossa geladeira, né, gente? Que Deus preparou. Muito linda. Ó. Ela é bem bonita, né? De inox. E aqui nesse adesivo, tá falando também a capacidade dela. Que no total ela tem 483 litros. Aí, 368 litros é na parte de baixo, né? Da geladeira normal. E 115 litros, que é na parte de cima, né? Onde é o freezer. Então, é isso, né, gente? Agora vamos esperar aí aproximadamente 2 horas. Pra poder ligar ela, né? Porque ela veio deitada. E aí tem que esperar esse tempo, né? Pra poder ligar ela. E aí, quando a gente ligar, eu mostro pra vocês, tá bom? E aí, gente, já aproveitou pra encher aqui a forminha. E aí, gente? E aí, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Como que funciona. Aí, então, a gente vai terminar de limpar tudo aqui, né? O freezer, na parte de baixo também. E já vai organizando também algumas coisinhas aqui, né? Pra assim que der o horário, a gente já liga ela. E já ir, assim, gelando as coisas, né? Porque tem carne, frango. E já faz um tempo, né? Que eles estão, assim, sem refrigeração. Porque a gente ficou esperando, né? Pra ver se a outra geladeira ia voltar a gelar e não voltou, né? Então, já faz um tempinho. Então, a gente não vai perder tempo, né? Já vai colocar tudo aqui. Pra assim que ligar, já começar a gelar. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora chegou o momento de abrir, né gente? Vamos ver como que é dentro Olha que chique Então a luz principal dela é branca Olha só como que ela é, gente Ilumina bem a geladeira, né? Aí ali atrás, ó, tem uma luzinha azul Bem aqui atrás da margarina, ó Que é a luzinha do antibactéria Que ajuda a não proliferar micro-organismos Tô falando isso, gente, porque eu já li o manual, né? Pra entender um pouquinho de como que ela funciona E aqui embaixo Tem essa luz também Ó Que ela fica bem aqui onde fica as frutas As verduras e legumes Uma luz que ela parece uma luz solar Né? Então ela ajuda, assim, a aumentar a durabilidade das coisas Né? De hortaliças, hortifrutos Que eu falei pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho no painel Ó, ela tá apitando, gente Aqui já tá na hora de fechar, né? Então, assim, gente No manual tá falando Que esse simbolinho aqui que vocês estão vendo Ele é um sensor Né? Que ele detecta como que tá, assim, o ambiente Nesse carrinho é o modo compras O de cima é o modo festa E esse primeiro aqui é o modo viagem Aí você pode selecionar aí, né? Aí tem também esse modo turbo Que fica nesse botão aqui, ó Freezer control Tem também esse drink cooler Né? Que é pra bebidas Aí esse vitamin power Que é aquela luz que eu mostrei pra vocês Que imita uma luz solar Né? Pra poder aumentar aí a durabilidade das coisas Ele parece um botão, gente Mas é realmente digital É bem fininho, ó Só tocar mesmo que já vai Aí Deixar acesa, né? E também tem o antibactéria Pode clicar aqui também, ó Amei, gente E agora vamos abrir aqui também O congelador, né, gente? Pra ver como que tá Olha, gente Já tá bem geladinho E a gente acabou de ligar Aí aqui a gente colocou os frangos Falta colocar algumas carnes também Que tá ali no congelador Da outra geladeira, né? Que a gente ainda não terminou de arrumar E por enquanto tá assim, ó Aqui na porta a gente não colocou nada Por enquanto Aqui a gente colocou margarina Nessa parte aqui extra frio A gente colocou algumas misturas Assim que não precisa congelar Né? Então a gente colocou aqui Carne de charque, mortandela Aqui também tem um potinho Com mais salsicha Aqui embaixo a gente não colocou nada Nas prateleiras, né? Só os ovos ali mesmo E falta arrumar essa parte aqui De baixo também Aqui a gente resolveu colocar Coisas que ficam assim abertas Sabe? Tipo Queijo ralado Coco ralado Algum pacotinho de suco em pó Essas coisinhas assim, né? Já que fica fechado Ó, gente Ela sempre apita Quando fica muito tempo Com a geladeira aberta Ó, aqui a gente colocou Alguns molhos E aqui embaixo Garrafas Então foi assim que ficou A nossa geladeira Né? Falta a gente terminar De organizar as coisas ali ainda Mas foi isso, né, gente? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Dia seguinte por aqui, gente Hoje eu vim testar com vocês Essa parte aqui Das forminhas de gelo Né? Que a gente encheu de água ontem E eu vi que já congelou E aqui é bem fácil, né, gente? Só girar aqui a forminha E o gelo vai cair nessa bandejinha E aí eu vou testar com vocês agora Vamos ver Olha só, gente Deixa eu tirar aqui Tirei aqui a bandeja, gente Olha só aqui o gelo Eu não virei ela completamente, né? Pra não cair todo o gelo Mas eles caem meio bonitinho, ó Tudo separadinho Amei, gente Muito prático Depois eu só vou colocar aqui de novo Muito bom, gente Eu amei essa função, né? Da geladeira Ah, e também como agora tá de dia Acendeu essa luzinha verde, né? Que é o sensor de luz Aí de vez em quando ela apaga também E o vídeo de hoje foi esse, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar, né? A compra da nossa geladeira nova A gente tá muito feliz, né? E muito grato a Deus também Por ele ter preparado mais essa bênção, né? Porque também era o sonho da minha mãe Comprar uma geladeira de inox E Deus preparou tudo, né? Então a gente tá muito feliz E se vocês gostaram de acompanhar Deixar muito, muito like Não esquece de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Pra você não perder os próximos vídeos Deixa aqui nos comentários também O que vocês acharam, tá bom? Compartilha com todo mundo Pra gente alcançar a nossa nova meta De 11 mil inscritos aqui no canal E também me segue lá no meu Instagram Onde eu compartilho tudo de faixão com vocês Então é isso, meus amores Um beijo Aguardo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Tchau